O homem foi preso no fim de semana, depois de ter pulado o muro de uma casa e, consequentemente, ter invadido o imóvel pra furtar. O detalhe que chama a atenção no caso é que o suspeito, segundo a polícia, saiu da prisão na sexta tarde. Ué, e voltou a ser detido no sábado. Ué, quase no mesmo horário. Ué, trem esquisito, né? É, a Vivian vai contar desse caso pra gente, Vivian? É, o suspeito, ele chama a atenção é que ele foi preso um dia antes do crime e, em menos de 24 horas, foi preso novamente, viu? Olha só, quando os policiais chegaram ao local, o suspeito já havia sido abordado, né, por vizinhos e também por um dos moradores da casa, viu? Em conversa com a polícia, a vítima contou que o homem pulou o muro dos fundos do imóvel e, assim que ele entrou neste imóvel, ordenou que esta moradora fizesse silêncio. Ela, assustada, começou a gritar, saiu correndo pela rua. Foi aí que o filho da vítima e alguns vizinhos entraram no local e abordaram o suspeito. Ele estava com o celular na mão e também com vidro de perfume. Em conversa com a polícia, esse suspeito comentou que é usuário de entorpecentes e que pulou o muro porque estava fugindo de outras pessoas que estariam tentando matá-lo, viu? É, o suspeito, ele foi preso em flagrante por furto tentado e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, Nico. É, obrigado, Vivo, por sua informação. Chama a atenção, né? Saiu da prisão na sexta, à tarde. Foi preso no sábado. É triste? 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 Obrigado.